Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que enuncie o próximo item da pauta. Item 5, processo 48.500.00.93.57.2022.62. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões, Sermissões, em face do despacho número 3.681 de 2022, emitido pela, então, Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, que não aprovou o contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública. Contrato de compra e venda de energia elétrica número 1 de 2022, celebrado entre a recorrente e a exponencial Energia Limitada, pactuado em decorrência do resultado do processo licitatório correspondente ao leilão de compra de energia elétrica, Sermissões, 2022. Diretora relatora, Agnese da Costa e diretor relator do voto vista, Elvio Guerra. Por ocasião da 21ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 20 de junho de 2023, usando da faculdade prevista no artigo número 24 da norma de organização anel número 18, com revisão aprovada pela resolução normativa número 698 de 2015, solicitei vistas a esse processo para avaliar melhor o encaminhamento deste processo. Adoto como relatório, constante do voto proferido pela diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, naquela ocasião. É o relatório. A procuradoria já se manifestou em relação ao processo, então passo à fundamentação. O processo da análise do recurso administrativo, interposto pela Sermissões, em fácil despacho 3681 de 2022, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e História de Mercado, antiga superintendência, que não aprovou o contrato de comercialização, celebrado entre a recorrente e a exponencial energia limitada, pactuado em decorrência do resultado do processo licitatório, correspondente ao leilão de compra de energia elétrica de 2022. Bem, no encaminhamento do processo, a relatora encaminhou o voto no sentido de conhecer no mérito negar provimento ao recurso, determinar que a S, agora a SGM, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, e a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, avalia sem a necessidade de aprimoramento do PRORETE, e determinar que a CCE inclua as remissões como participante do processamento do MCSD Exposed, referente ao ano de 2022, determinar a SGM e a Assembleia, Acessoria Institucional da Diretoria, a ID, que organizem, até outubro de 2023, evento de capacitação setorial, relativamente aos mecanismos de contratação das permissionárias de energia elétrica. Quanto ao recurso, concordo com a avaliação da diretora, da diretora relatora, que houve não somente o envio intempestivo do contrato para aprovação da agência, mas também a realização do certame, visando uma contratação retroativa de energia. Ademais, também entendo que a empresa requer a aprovação do seu CCVE, número 1, celebrado com a exponencial, de forma a se isentar da penalidade por insuficiência de lastro, na qual, conforme dados obtidos junto à CCE, equivale a aproximadamente 5 milhões de reais. Por isso, também voto por conhecer no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela cooperativa, e, contudo, entendo de vírgio respeitosamente dos demais dispositivos do voto condutor endereçado pela relatora. Quanto à necessidade de aprimoramento do PRO-RETE, considerado importante avaliar a razoabilidade do aprimoramento do PRO-RETE sob a ótica da modicidade tarifária, no sentido, aí estou repetindo palavras do voto original, no sentido de explicitar requisitos adicionais a serem considerados na referida avaliação, em especial no que se refere a contratos de curta duração, em que há maior previsibilidade do PLD e demais variáveis do mercado, para oferir a norma maior clareza, e, assim, evitar questionamentos futuros da natureza enfrentada. O item 25 do submódulo 11.1 do PRO-RETE estabelece que a ANEL autorizará o repasse às tarifas dos consumidores finais do preço da energia elétrica adquirida em licitação pública até o limite da tarifa de energia do respectivo agente supridor vigente na data de realização da licitação. Por outro lado, destaco que a Resolução Normativa 1009, de 2022, dissingue os institutos de homologação e aprovação dos contratos, cuja elaboração não seja realizada pela ANEL, pelo Ministério de Minas e Energia, ou pela Câmara, pela CCE. E aqui eu trago o que trata a Resolução 1009. Ou seja, a aprovação consiste em um ato discricionário da ANEL que deve avaliar se o contrato, que será objeto de aprovação, incorrerá ou não em algum prejuízo ao consumidor, e não apenas homologá-lo, sem nenhuma avaliação adicional. Entendo que foi esse o racional utilizado pela área técnica ao considerar que o CCVE, celebrado com a exponencial, de forma a se isentar da penalidade por insuficiência de lastro, não foi a melhor alternativa para o seu consumidor. Corrobora isso o fato de que, no ano de 2022, o PLD do Submercado Sul esteve no piso R$ 55,70 por 10 meses. Em apenas dois meses, o valor superou o piso, e ainda assim teve seu valor máximo de R$ 76,90. E nessas condições existentes, não é razoável que se contrate em dezembro, em pleno período chuvoso, energia para aquele mês, a R$ 129,30. Para agravar a situação, a contratação ainda foi realizada em 20 de dezembro, quando o PLD já era, inclusive, conhecido para boa parte do mês. E suposto, entendo não ser necessário reavaliar o submódulo 11.1 do PRO-RETE nesta oportunidade. Também entendo não ser necessário ações de capacitação pela ANEL nesta oportunidade, acerca deste tema. Disto porque é a primeira vez que nos deparamos com uma situação dessa, em que a permissionária deixou de observar os prazos e as condições para a realização do certame. Acredito nisso, mais a imperícia da empresa do que alguma desconformidade dos regulamentos da ANEL. Ademais, relato que a superintendência ASGM está instruindo, nesse momento, 77 processos de instruções normativas, bem como mais 440 processos ordinários em âmbito de sua competência de atuação, não sendo desejável determinarmos mais estudos sobre um tema que considero desnecessário, sob pena, e sobrecarregar-nos ainda mais a área técnica. Também apresento o voto contrário à determinação de ofício para que a permissionária participe do MCSD Expost, ainda que ela não tenha solicitado participar, o que ocorre no mês de dezembro do ano anterior à apuração, conforme prazos previstos nos procedimentos de comercialização. Isso porque o MCSD Expost objetiva efetuar compensação de sobras e déficits exclusivamente para fins de apuração da insuficiência de lastro de energia dos agentes de distribuição. Esse mecanismo não considera troca de contratos, mas somente de lastro entre as distribuidoras que indicam ter interesse em participar. Neste caso, se houver sobra de lastro entre as distribuidoras participantes do MCSD Expost, aquela que estiver com déficit na apuração não será penalizada. Porém, conforme o caderno Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits MCSD das Regras de Comercialização, a partir do ano de 2022, o preço médio obtido pela venda das sobras no mercado de curto prazo para repasse aos sessionários passou a considerar todos os contratos regulados e não apenas os contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulado, ICCAX, de energia existente. Assim, além de entender que não devemos determinar que o agente participe de ofício deste mecanismo, o custo para se utilizar desse lastro passou a ser maior a partir do referido ano. E, por esse motivo, pode não ser interessante as permissões da permissionária participar deste mecanismo. Cabe à permissionária avaliar se e quando é adequada sua participação. Por fim, destaco que a penalidade por insuficiência de lastro das distribuidoras só é calculada pela CCE após, primeiro, emissão do despacho de apuração da exposição involuntária das distribuidoras e, segundo, o processamento do MCSD expost e se aplica, inclusive, para as distribuidoras que operam por não participar deste mecanismo. Logo, até que isso ocorra, entendo que a ser missões, a permissionária poderá, caso entenda adequado, protocolar na SGM pleito com vistas a afastar a eventual penalidade por insuficiência de lastro. Passo ao dispositivo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.009357-2022-62, acompanho parcialmente o voto da diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões, ser missões, em face ao despacho 3.681-2022, emitido pela SRM, a antiga SRM, que não aprovou o contrato de comercialização, o CCVE, número 1 de 2022, celebrado entre a recorrente e a exponencial Energia Limitada, pactuado em decorrência do resultado do processo licitatório, correspondente ao leilão de compra de energia elétrica, realizado em 2022, é o voto. Bem, mais uma vez, como nós estamos falando aqui de um voto de vistas, eu vou passar a manifestação da diretora relatora original, diretora Agnes. Eu gostei do seu voto, diretora, é óbvio. O essencial, acho que você manteve, na parte, entendi bem o argumento do quanto que a gente determinar estudos para aperfeiçoamento do PRO-RETE numa coisa que, até no meu próprio voto, eu disse que no mérito era evidente que aquilo estava incluído. Então, assim, eu entendo, de fato, o quanto que, digamos assim, a carga de trabalho das áreas técnicas já é bastante grande, a gente tem uma agenda regulatória a cumprir, então, eu não tenho apego àquela determinação. E quanto à questão da capacitação, eu também acho que, como você disse, é a primeira vez que aparece aqui esse caso. Eu acho que é uma coisa para a gente observar se, de fato, essas empresas supridas, elas apresentarem esse tipo de dificuldade de compreensão dos mecanismos que elas podem acionar para fazer suas contratações. E acho que a gente, óbvio que, tempestivamente, pode adotar as práticas de capacitação que achar que deve. E quanto ao MCSD, eu gostei das inclusões que você trouxe, porque, no fundo, a gente debateu muito na hora e, de fato, a gente não tinha olhado os alcances daquilo. Então, acho que foi muito oportuno, inclusive, você trazer esses pontos adicionais. Então, assim, para mim, eu gostei bastante do seu voto também. Discussão. De algum modo, o voto trazido agora pelo diretor Elvio é bem coerente com aquilo que tinha sido apresentado pela diretora Agnes como voto da relatora. O meu ponto, ele, hoje, ao mesmo da semana passada, que é absolutamente discricionário para a agência aprovar ou não o contrato. Isso é ponto pacífico. Agora, na medida em que encaminha-se por não aprovar, por rejeitar o contrato, efetivamente, percebe que, para o consumidor, aquele valor de R$ 129,00 o mega, ele não vai ser imputado para ele como pagamento, e sim o PLD, mas eu fico preocupado porque nós estaremos tratando aqui as cooperativas, uma permissionária, com o mesmo rigor que uma distribuidora. Então, até no voto, agora, voto visto apresentado pelo diretor Elvio, coloca que, eventualmente, isso pode ter acontecido por uma questão, em perícia, da própria permissionária, dando a entender, realmente, que tem condições fáticas que acabam fazendo com que tenha uma parte administrativa, operacional, de algum modo, diferenciada daquilo que é uma distribuidora, efetivamente. Então, eu ainda sinto falta de, eventualmente, darmos algum tipo de tratamento específico naquilo que poderia ser o resultado da penalidade, que não é agora, até no voto da diretora Agnes e também no voto vista, fica muito claro, não é imediato, mas naquilo que poderia ser uma penalidade da ordem de 5 milhões de reais. Quando teve a sustentação oral, na semana passada, era colocado que o resultado líquido da cooperativa era da ordem de 20 milhões de reais. E é uma cooperativa, então, efetivamente, não tem ali distribuição de lucro para nenhum cooperado. Na prática, é reinvestido. Então, se, por um lado, efetivamente, não aprovar o contrato faria com que o consumidor cooperado não pagasse mais pela energia, o só fato de não aprovar e imputar a penalidade faz com que também aí o consumidor cooperado arque com 5 milhões de reais, porque aquilo lá vai ser um resultado da ordem dos dados apresentados de 15 milhões de reais, redundando em menos investimento da cooperativa. Então, o meu ponto permanece o da semana passada. É óbvio que a gente conseguiu aqui, com reflexão, com trabalho de entender exatamente quais seriam os impactos do MCSDX Post, verificar que, efetivamente, não teria sido o melhor. Mas eu penso que nós ainda podemos ver algum tipo de solução para não ter a aplicação de penalidade, ou que ela seja de modo bem substancial reduzida, porque estamos falando em momentos distintos da mesma figura. Ou o consumidor cooperado, quando ele paga a conta de luz, ou cooperado o consumidor, na condição de alguém que faz parte da cooperativa. Então, independente de onde vai ser o pagamento, se na conta de luz ou se vai reduzir o resultado líquido da cooperativa, em termos finalísticos, o destinatário é um só, é o consumidor cooperado ou cooperado o consumidor. Então, a reflexão que a Ana trago aqui, para a gente ver se a Ana consegue, em termos de algum tratamento, ainda que, no voto vista do diretor Elvi coloque que ele poderia recorrer, que ele poderia se socorrer da agência, mas, desde logo, dar algum tratamento nesse caso, para que não gerasse algum grau, assim, de, eu não digo insegurança jurídica, mas de sobrestar o tema, de fazer com que ficasse mais para frente e sem saber exatamente qual que seria o direcionamento e o contorno e o grau de análise que seria feito mais adiante. Eu tenho o mesmo sentimento em relação a isso que o diretor Fernando coloca, inclusive, nós reunimos, ontem, nós reunimos com a cooperativa, e a minha dificuldade, diretor Fernando, é nós darmos o tratamento aqui, eu não sei se nós teríamos, exceto se a gente tivesse aí uma consulta à procuradoria, e talvez uma consulta formal à procuradoria, para avaliar em que medida que nós poderíamos afastar, eventualmente, se não a totalidade, mas pelo menos parte da penalidade. Eu tenho alguma dificuldade para tratar disso nesse momento, mas estou aberto aqui a sugestões, inclusive, ouvindo a procuradoria se achar importante ou necessária nesse momento. Diretor Fernando, eu digo isso, eu estou sensível à situação, especialmente, nós estamos falando para 20 milhões, termos uma aplicação de uma penalidade de 5 milhões, é realmente significativo, 25% daquilo que é receita da própria distribuição, permissionária. Então, eu fico aqui à disposição para aceitar contribuições nesse sentido, caso a gente encontre uma forma, e talvez também a área técnica que está aqui. Eu tenho até uma dúvida sobre isso. Embora não tratando desse tema diretamente, mas aí no fim isso vai acabar na fiscalização, de qualquer forma. A minha dúvida é mais nessa parte de rito processual também, porque agora o recurso na história da aprovação do contrato. A minha dúvida é assim, essa questão sobre a penalidade não pode depois seguir o rito próprio, espiritual. Essa é uma dúvida processual, com pedido de gente para reconsiderar a penalidade, alguma coisa assim? A gente tem que decidir isso agora? Essa é a que é a menor. Eu entendi aquilo que foi dito pelo diretor Fernando como uma tentativa de nós já darmos algum tratamento agora, sem, lógico, o processo vai seguir o seu curso, do ponto de vista das áreas de fiscalização, e também da SGM, mas a minha dúvida é se nós temos como fazer isso agora, mas eu estou sensível à proposta do diretor Fernando. Talvez a procuradoria pudesse nos orientar de alguma forma. Doutor Elvio, eu estou olhando aqui só o processo administrativo para ver exatamente o escopo. Da mesma forma, deixo aqui a vontade às duas áreas técnicas que estão presentes aqui na nossa reunião para se manifestar caso queira. Bem, o que está em discussão, então, que foi levantado pelo diretor Morja, pelo que eu estou entendendo, é em relação à penalidade por insuficiência de lastro, é isso? Tá. Perfeito. eu imagino que esse assunto, ele não está totalmente inserido, não está inserido aqui nesse processo. Ele precisaria ser impugnado, o que está em discussão aqui é o registro ou não dos contratos de venda e, claro, como uma decorrência também, a aplicação da penalidade por insuficiência de lastro. A penalidade por insuficiência de lastro, ela deve ser, ela pode ser objeto de um pedido de impugnação feito diretamente a ANEEL, na verdade, ele é, acredito que ele é apresentado na CCE, mas aí depois ele vem aqui a ser analisado pela ANEEL, e a ANEEL pode considerar todo esse contorno, todos os contornos do caso, para considerar, para promover, aí um, realizar uma dosimetria, uma análise do valor da multa, que eu imagino que foi isso que o diretor Morja, se eu entendi correto, foi isso. Talvez seja o rito mais adequado, assim, respondendo, claro, o debate pronto e olhando aqui o processo administrativo 9357. O que talvez nós... Perdão. Assim, eu entendo, eu concordo com o Fernando no que ele diz, que aqui as figuras do cooperado e do consumidor se confundem, eu acho que aplicar uma penalidade, você estaria aplicando a penalidade de qualquer forma no consumidor que é cooperado. e a insuficiência de lastro é um dos efeitos da não aprovação do contrato. A gente não poderia aprovar o contrato para fins de lastro e não de registro? Não sei, estou dando aqui, tentando construir um caminho. Um dos efeitos dele para já determinar que ele produz efeitos apenas para fins de não penalidade do laço? Não sei, poderia pedir auxiliar a técnica para consumir esse dinheiro? Eu acho que é uma boa ideia, até. Teremos que ver a verbilidade, mas é um caminho. Por quê? Eu estava tentando aqui ver em grandes números do que nós estamos falando. 5 milhões de multa. O investimento da permissionária em 2022 foi 28 milhões de reais. Ou seja, 5 milhões representa 18% do que ela investiu no ano passado. É muito expressivo. Se for levar em conta o que representa em termos da sobra líquida do exercício é 22,6%. E se for levar em conta o EBIT de 2022 é 16,8%. Nós tivemos na parte da manhã uma argumentação no sentido daquilo que seria desproporcional os mil por cento. Mas ali, nós estamos tratando, naquela oportunidade pela manhã, tratando alguma coisa que está efetivamente com toda a previsão normativa, legislativa e é a regra posta e não há nada que se possa fazer. Aqui, eu estou tentando verificar como é que nós conseguiríamos, entendendo que há uma regra posta, mas que há uma peculiaridade frente à característica de, numa cooperativa, você ter, como agora mesmo foi dito pelo diretor Ricardo, a figura de um cooperado que é, ao mesmo tempo, o consumidor. Por quê? É óbvio que a penalidade, os 5 milhões de reais, é uma penalidade porque não recompôs o lastro. Agora, se entender, em termos absolutos, os 5 milhões, frente a essas grandezas que eu apresento, ela é muito pesada frente à realidade da cooperativa. Então, 5 milhões de reais representa 25%, como foi dito pelo diretor Elv, e tem esses percentuais que estão colocados aqui que eu acabei de trazer. A minha preocupação seria tentar fazer com que, se for o caso de aplicar a penalidade, que tenha a dosimetria, que tenha um rigor que se acomode à realidade da cooperativa. Essa sugestão do diretor Ricardo, poderemos até ouvir a área técnica, efetivamente seria afastar a regra posta, mas entendendo a característica própria do que é uma cooperativa e da natureza de que o cooperado é consumidor também, em que, eventualmente, esse contrato, pelo que eu estou entendendo, ele não serviria para fins de repasse para o consumidor, mas naquilo que seria aquela exposição que eles estavam tentando evitar, seria o suficiente para recompor o lastro e aí, esse contrato, apesar de não aprovado, ele produziria efeitos para recomposição de lastro. Bem, eu tenho algumas dúvidas de verdade. Vamos lá. Minha dúvida, acho que para a área técnica, na cooperativa, todos os consumidores são cooperados? A gente está falando de grupos potencialmente diferentes. Boa tarde, diretor, boa tarde a todos. A informação que a gente tem em reunião realizada com as emissões é de algo em torno de 80% a 90%, onde o acionista se confunde com o consumidor. A outra pergunta, na ideia do diretor Tilly, é se a gente... eu fiquei meio dúvida, fiquei na dúvida em como implementar isso que você está propondo, no sentido que o que faz com a comercializadora assim na prática? Se a gente reconhece o contrato para efeitos de lastro, mas não para efeito comercial? Mas só para efeitos de penalidade, na minha visão. Você não vai para efeito comercial? Ele estaria contratado porque ele fez o leilão, basicamente. Na verdade, eu estaria em tese dando excludente de responsabilidade para a penalidade que o não reconhecimento desse contrato vai causar. Acho que basicamente no final do dia seria isso, para o efeito de excludente de responsabilidade da penalidade. O que foi tratado aqui é... Bom, uma coisa parece que há uma certa convergência. O preço não deve ser o preço que foi contratado, mas sim o PLD. Parece que há convergência em relação a isso. O outro ponto é em decorrência haveria, por não homologar o contrato, haveria uma insuficiência de lastro. Não sei se poderia ser feito homologar esse contrato com valor de PLD. Mas aí eu acho que a gente não estaria... Não é do mesmo grupo? Mas estaríamos com uma decisão que não comporta, não é o que está sendo solicitado, a rigor. Então, eu creio que não, mas... Então, mas tentando verificar isso até com a área técnica, pegando esse ponto que o diretor Ricardo coloca. Nesse momento, nós vamos verificar se a agência aprova ou não o contrato. Então, há discricionariedade. Qual que é o limite da discricionariedade? Ele é apenas aprova ou não aprova? ou aprova com determinados temperamentos, calibra alguma coisa? Eu não sei se de repente... Você entendeu onde eu quero chegar? Porque a partir... Você aprova, mas o valor do mega médio não é R$ 129,00, mas o PLD. Nós entendemos aqui... Aprovaria com o valor do PLD, não com o valor que foi objeto da licitação. Eu recebo... Porque assim, vamos lá, eu não aprovando, o que vai acontecer com o comercializador? Ela vai sobrar esse contrato, vai ter que recontabilizar, ela vai ter que receber esse PLD. Está certo? E a distribuidora, a concessionária, a permissionária vai ficar exposta a PLD nesse período do contrato. Só um ponto, diretor Ricardo. Nesse contrato, tinha uma cláusula 4 que, em não sendo aprovado pela agência, ele não produz efeito perante a comercializadora. Então, então ela vai ficar... A comercializadora não teria contrato algum. Então, ela vai ficar com o laço sobando e vai ser recontabilizada, ela vai receber a PLD. Isso. Está certo? E a distribuidora, a peça missionária vai ficar exposta à PLD. Os contratos não existem. Exatamente. Não ficou sobrando, não ficou faltando. Só que aqui, desse lado, tem penalidade. Por quê? Porque ficou exposto. Se a gente... Eu não sei se a gente tem espaço para isso, mas o procurador pode entender. Entender, autorizar o contrato, não não autorizar, porque é um contrato retroativo, com um valor... Autorizar o contrato. A valor de PLD, ele vai produzir os efeitos de cobrir laço e vai ter o mesmo valor que ficar exposto. É uma solução... É. Opa, perdão. Embora sensível à situação, eu vou olhar para o conceito. Aí independe se é 5 milhões ou 10 milhões ou dependendo ou se o porte da empresa, no caso, a permissionária, comporta ou não essa penalidade. Porque eu olhei conceitualmente. Conceitualmente, não homologado o contrato, há uma insuficiência de lastro. Consequentemente, há aplicação de uma penalidade. O que nós estamos tentando construir aqui é algo que acaba se prendendo ao porte, e à dimensão da penalidade e ao porte da permissionária. Eu sempre me preocupo com o abrir um precedente, porque em outras oportunidades poderíamos ter situações semelhantes e em portes completamente diferentes, em dimensões completamente diferentes. Mas, de novo, eu fico muito sensível a isso que foi colocado pelo diretor Fernando. Tenho dúvida ainda. Eu tenho um super receio de precedentes. Acho que existem regras e elas têm um motivo para existir. Então, a minha dúvida, pedido de impugnação, que pelo jeito existe, está na regra. Em que momento, se supondo ele peça um pedido de impugnação, em que momento ele teria que pagar os 5 milhões? Bom, primeiro vai ser aberto o processo, porque, por enquanto, não está sendo aplicada a penalidade. Nós estamos dizendo, está sujeito à penalidade. A CCE vai chegar, salvo engano, alguém vai me socorrer. No mês de março, ela faz a apuração de insuficiência de lastro de todos os agentes. E aí, é março mesmo, não é? Depois que a gente procurar a invontariedade... Ah, é, depois da invontariedade... Então, é, mais ainda adiante, ela faz um processo, ela apura a indisponibilidade e ela aplica a penalidade para insuficiência de lastro para aquele que deixou de ter o seu laço cumprido. E a ANEL é a instância de recurso, então, ela poderia impugnar e a ANEL vai avaliar. É, a ideia do Fernando aqui é antecipar isso para... O que a gente talvez não ache justo é ela ter que fazer frente a essa penalidade de 5 milhões. Mas tem um rito próprio para isso. Em que momento ela desembolsa... Quando a CEA apura, ela entra no mecanismo de liquidação. A CEA apurou, deu 5 milhões, na liquidação financeira daquele mês vem 5 milhões lá, negativo para ela, no resultado... Isso, aí ela entra com o pedido. Aí ela tem que pedir, pedir aquela suspensão, aquele efeito... Não, se ela não recorre e não conseguir um acautelar, ela tem que desembolsar. Não, não. Eu estou perguntando pelo rito do ordinário. Ela entra com o pedido, a priori não desembolsou até agora e cabe a gente aquele negócio lá todo que a gente fez nos outros pedidos de impugnação. No primeiro momento, a CEA vai analisar, o conselho vai se reunir, vai avaliar se cabe ou não cabe a impugnação. Não cabendo, no entendimento da CEA, o processo sobe para a ANEL. E esse é o rito normal, está na regra. E aí vai ter a ocasião correta para a gente tratar dessa penalidade. Porque, assim, eu concordo que no mérito eventualmente faz sentido. Só me chama a atenção de repente a gente desobservar todos esses ritos que estão previstos para fazer esse tipo de análise. O Otávio queria fazer uma observação. Na verdade, a empresa ainda vai ter duas oportunidades. Porque, quando a gente for apurar a involuntariedade, ela pode apresentar um pleito no próprio processo de apuração da involuntariedade. Então, esse é o primeiro ponto. Depois de decidido pela involuntariedade, soltado o despacho lá dos montantes, a CEA ainda vai rodar o MCSD e, após isso, ainda vai apurar a penalidade de lastro. E aí, apurando essa penalidade de lastro, emite um TN, tem prazo de manifestação da empresa. O Cade não reconsiderando, aí cabe pedindo impugnação e aí vem para a ANEL. Esse é o rito. Haveria, inclusive, então, a circunstância dentro da própria ANEL para a gente poder avaliar o mérito sobre a penalidade de 5 milhões. É isso? Sim, antes da apuração, inclusive, dentro da apuração da involuntariedade do ano de 2022. Aproveitando que o Otávio está aí, você consegue me explicar, Otávio, para poder ter um esclarecimento nosso? Exatamente qual é o grau de discricionariedade da agência nessa aprovação? Está submetido um contrato e nós temos que aprovar ou não? É basicamente, ou aprova ou rejeita, ou efetivamente, consegue ser um pouquinho mais elástico e entrar naquilo que eventualmente foi um ponto levantado pelo diretor Ricardo, de tratar do que seria o real por megawatt? É, assim, sinceramente, a gente nunca teve essa discussão, né? A princípio, eu não consigo responder essa pergunta, doutor Fernando, porque eu, inclusive, não sei como é que o vendedor vai se sentir com relação a isso, né? Uma eventual aprovação de PLD, porque o que foi licitado e vencido pelo vendedor? Ele vendeu a PLD mais R$ 80,00, aproximadamente. Então, aí a gente está tirando R$ 80,00 do preço da licitação. Eu não sei se ele concordaria, inclusive, então, ele não está aqui na mesa para a gente... Mas, vamos lá, sendo pragmático, eu também acho que é um pouco ortodoxa essa coisa que eu pensei, mas pragmático é isso que nós estamos fazendo. Existe uma clósa, se a gente não homologar ele, o contrato não existe, o contrato não existe, ele vai receber PLD. Quanto? Isso. É que nessa hipótese o vendedor está fora, né? Não, não, está do mesmo jeito. E a minha dúvida até sobre isso. Não, não, está do mesmo jeito. Na verdade, é o seguinte, vamos ser prático, eu estou dizendo aqui, a rejeição do contrato, ele vai receber PLD. A minha dúvida, inclusive, é essa, ele já não recebeu? Porque, assim, o fulano está falando... Não, não, vai recontabilizar. Não, o contrato não foi registrado. Ah, não foi registrado. Não, não, tudo bem. Então, se for aprovado, vai recontabilizar. Então, ele efetivamente recebeu a PLD. Já recebeu? É isso? Ele recebeu a PLD. Ou, inclusive, já vendeu, né? Não sei. Pois é, então, assim, a gente... Não, ele não... Bom, não tem como saber, mas, efetivamente, essa energia, ela foi... Ela ficou sobrando no vendedor e faltando no comprador, porque esse contrato não foi registrado. Ponto. Então, a ideia aqui do agente, quando pede, é homologue meu contrato e recontabilize. Zera a conta. Entendeu? Acho que é basicamente isso que vem ao caso. Eu também pensei que agora, não tive tempo de pensar e estudar quais as consequências disso, mas, efetivamente, o que a gente está dando na prática de efeito recusando o contrato aqui é a liquidação à PLD. Entendeu? Isso é o efeito, tanto para o gerador como para a permissionária. Eu volto com a minha preocupação, embora, de novo, concordando com a sensibilidade que o diretor Fernando traz e que eu acompanho, mas a preocupação é se nós podemos fazer isso nesse momento, talvez seguir o rito, talvez seja mais prudente, vamos dizer assim, do ponto de vista do geral, porque nós podemos, nós estamos, claro, estamos à sensibilidade porque estamos preocupados com os montantes envolvidos e com o porte da empresa. Mas se abre uma condição nova aqui, como disse o próprio Otávio, acho que o Otávio saiu, ah, está ali, o próprio Otávio, nós estamos em uma situação nova, então, talvez precisássemos de um pouco mais de elementos para poder tomar uma decisão como essa. e essa decisão pode ser, inclusive, tomada no processo de avaliação, seguindo o rito normal e lá, nesse processo, nós adotarmos alguns procedimentos diferentes do que estamos adotando hoje. A minha preocupação é essa, sem perder a sensibilidade para o problema. Eu, com a dúvida, mesma preocupação, tanto é, né, Mosa, que até no meu outro voto eu tinha mudado para a gente colocar a questão do MCSD Exposed, mas entendo, pelo que foi explicado aqui, que o rito processual que está previsto ele resguarda a gente de não ter que desembolsar até a gente analisar o mérito da questão. Então, assim, se a gente, de fato, quer poupar o que eu acho que é meritório, a gente pode fazer dentro do rito que já existe e, com isso, a gente vai analisar no mérito e todos nós, diretores, o diretor Sandoval não está aqui, mas, assim, parecemos muito sensíveis ao fato de que, talvez, a dozeometria dessa penalidade não faça sentido no caso deles. Não, exatamente. Na reunião passada, eu lembro até que o Sandoval tinha comentado que ele estava também nessa linha de entender que poderia dar um tratamento diferenciado. A minha preocupação é mais no sentido de que é evidente o grau de desproporcionalidade do valor que seria a penalidade frente ao que são números referentes à receita líquida, referente ao EBITDA, de maneira que, para mim, já que nós estamos aqui nos reunindo para tratar da aprovação ou não do contrato e verificando esses números agora, para poder já dar um tratamento nessa oportunidade, porque isso aí sinalizaria como é que vai ser daqui em diante em relação a esse caso concreto. Não aguardar, eventualmente, uma oportunidade recursal, uma segunda oportunidade recursal, trazer o tema ao colegiado e verificar como é que nós vamos, ao final, encaminhar em relação à penalidade, já que, aparentemente, tanto o diretor Elvio como a diretora Cágrines, entendem, efetivamente, que não seria o caso de aprovar o contrato. Por isso que eu entendo até que a preocupação do diretor Ricardo no sentido de vamos fazer com que esse contrato sirva para fazer com que seja o lastro, vamos, de repente, reduzir o valor contratual para fins de ajustar o que seria o PLD, que é o resultado de efetivamente não aprovar o contrato. Toda essa construção, eu imagino que é justamente tendo essa sensibilidade que todos aqui estão tendo, de tentar fazer com que a solução ela seja o menos drástica possível para aquele cooperado que é consumidor também. Mas o só fato de aqui, eventualmente, nós aplicarmos a regra posta e rejeitar o contrato faz com que muitas questões que nós já poderíamos estar aqui direcionando e dando a sinalização de como que nós entendemos fiquem postergadas ao longo do tempo e somente no futuro quando esse tema eventualmente em sede de impugnação vier ao colegiado para que nós tenhamos oportunidade de debater e verificar se é o caso de manter a penalidade, de afastar a penalidade, de reduzir a penalidade. Por isso que o meu ponto aqui, eu também acho, e esse daí é o ponto que nós já defendemos desde a reunião anterior, não é o caso de aprovar o contrato. Então, esse aspecto daquilo que seria o rebatimento para o consumidor em não aprovando o contrato, essa parte está resolvida. A questão seria como nessa mesma oportunidade nós poderíamos dar algum tipo de direcionamento em relação ao trato da penalidade. Eu compreendo a preocupação em relação a precedentes, eu compreendo também em relação a as oportunidades formais de eventualmente ter a insurgência perante a CCE ou perante a própria agência, mas eu não penso que seria o melhor deixarmos de ter esse momento para já dar exatamente a dimensão de como nós entendemos esse tema e como nós esperamos que seja o tratamento em termos de penalidade. Por isso que, diante do que está posto aqui, aparentemente nós não teríamos, pelo que ouvimos da Procuradoria, da área técnica, nenhum tipo de alternativa dentro daquilo que nós discutimos para não aprovar o contrato e afastar ou minimizar a penalidade perante os argumentos expostos nesse momento. Mas fazer isso, eu fico pensando, seria realmente muito complicado de entender em termos proporcionais, porque eu não me recordo, não em termos de aprovação de contrato ou de homologação de contrato, mas eu não me recordo em termos de grandeza proporcional e índices percentuais tão altos como esse e em multas que nós aplicamos em distribuidores, por exemplo. Não tem multa da ordem de 25% daquilo que é o resultado líquido do exercício, ou seja, talvez aqui valesse a pena seja numa nova instrução para poder adaptar então o normativo próprio para cooperativas, seja para poder aqui já nesse momento dar um direcionamento de como nós entenderíamos que seria um patamar teto para aplicar em termos de grandeza percentual frente à importância econômica do contrato aquilo que seria penalidade para a cooperativa, mas eu insisto que ainda que sem ter todos os elementos disponíveis nós poderíamos aqui tentar fazer com que tivesse uma solução uma saída para não encerrar essa deliberação seja pela aprovação ou rejeição do contrato sem endereçar essa questão que salta aos olhos as grandezas percentuais que são muito elevadas. Bem, estou aqui avaliando, só preciso de alguns segundos para avaliar melhor. Bem, eu vou retirar esse processo da pauta para discutir esse ponto específico e nós avaliarmos junto com as áreas sérias eu acho que faltam elementos para que a gente possa decidir. É claro que há aqui um encaminhamento, uma convergência, vamos dizer assim, que pode, obviamente, pode mudar a posição dos diretores numa outra sentada do colegiado, mas eu vou retirar para discutir este ponto específico do diretor Fernando e aí conversaremos com as áreas técnicas para avaliar se temos algum elemento ou temos elementos para encaminhar nesse sentido que propõe o diretor Fernando e aí contemplando aquilo que foi discutido aqui aqui no colegiado com as propostas ou pelo menos as considerações do diretor Ricardo em conjunto com o diretor Fernando. A minha preocupação é apenas do ponto de vista de termos aí abrirmos precedentes que poderiam depois contaminar outros processos que poderiam trazer problemas aqui para a aplicação da norma. Bom, eu vou retirar do processo de pauta, eu me comprometo trazer esse processo brevemente de volta, eu já vi aqui que não há prejuízos para, enquanto a Nel não decidir, não há prejuízo para a empresa ou para os cooperados, então, até porque, pelo que eu entendi, o contrato não foi registrado, então, nós não teríamos nenhuma dificuldade com isso, mas me comprometendo, tentando trazer já na próxima reunião da diretoria ou na subsequente para que a gente tenha tempo para avaliar, inclusive envolvendo a Procuradoria da Nel. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo, por favor, que apregou o próximo item da pauta. Item 7, processo número 48.500.008300.0022.46. Assunto, deliberação parcial do pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Cabrade, em face do despacho número 3.478.0022, com foco no pleito de suspensão temporária das obrigações da Resolução Normativa número 948.0021, relacionadas ao prazo para a porte de capital. Diretor relator, Fernando Mosna. Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica prorrogados com base no artigo 7.00 da lei número 12.783, de 11 de janeiro de 2013 e no decreto número 8.461, de 12 de junho de 2015, possuem métricas de melhoria contínua na prestação de serviço que devem ser avaliadas pela ANEL. Essas métricas consistem em parâmetros que mensuram a eficiência na prestação de serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira da concessão que devem ser alcançados ou superados pelas concessionárias ao longo dos cinco primeiros anos do contrato. Com o objetivo de possibilitar o monitoramento objetivo dos indicadores de qualidade e da gestão econômica e financeira nos cinco primeiros anos de prestação de serviço, a resolução normativa número 948 de 16 de novembro de 2021, em seu anexo oitavo, dispõe sobre o acompanhamento da eficiência em relação à continuidade do fornecimento e a gestão econômica e financeira das distribuidoras. Por meio do despacho número 3478 de 6 de dezembro de 2022, a ANEL deliberou sobre o cumprimento ou o descumprimento pelas concessionárias de distribuição dos critérios de eficiência ora mencionados para o ano de 2021. Em 22 de dezembro de 2022, por meio da carta ABRAD B500CT 2022-0117, a ABRAD interpôs pedido de reconsideração em face do despacho número 3478 de 2022. Na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos realizada em 16 de janeiro de 2023, fui definido relator da matéria. Em 16 de junho de 2023, por meio da carta ABRAD B24CT 2023-0054, a ABRAD apresentou manifestação complementar e solicitação de providência urgente em relação ao seu pedido de reconsideração, reiterando a necessidade de suspensão da aplicação da Resolução Normativa 948-2021, ao menos no que se refere ao prazo que se encerra no próximo dia 30 de junho para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 2022, até que se avalie o mérito do pedido de reconsideração em face do despacho número 3.478-2022. Em 21 de junho de 2023, a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira e de Mercado, a SFF, disponibilizou a nota técnica número 111-2023, por meio da qual apresentou sua avaliação acerca dos pleitos da ABRAD. Relatado no que interessa, passa a decidir. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a Procuradoria não emitiu o parecer nesse caso. Preliminarmente, cabe esclarecer que a decisão contida no despacho número 3.478-2022 representa a primeira avaliação de indicadores da agência com aplicação dos critérios estabelecidos na Resolução Normativa 948-2021. O pedido de reconsideração interposto pela ABRAD questiona a aplicação e interpretação da Resolução Normativa número 948-2021 nos cálculos efetuados na avaliação do cumprimento dos indicadores relacionados à gestão econômico-financeira sob a alegação de que alguns dos procedimentos e interpretações adotadas não refletem de forma mais apropriada os objetivos e premissas do normativo e acabam e acabam por gerar distorções nos cálculos dos indicadores em que pese o despacho número 3.478-2022 ter reconhecido o cumprimento dos indicadores relacionados à gestão econômico-financeira por parte de todas as distribuidoras associadas para o ano de 2021 na visão da ABRAD as alegadas distorções precisam ser corrigidas para que os indicadores reflitam de forma adequada a sustentabilidade econômica e financeira das concessionárias e a concessão nos cálculos futuros em seu pedido a recorrente sugere uma série de aprimoramentos na consideração dos custos operacionais para fins de obtenção do agida bem como ajustes em relação ao efeito de contabilização dos créditos de piscofins no cálculo da dívida solicita também a suspensão da aplicação da resolução normativa número 948-2021 para fins de avaliação do critério de eficiência para o ano de 2022 até que ocorra a apreciação do mérito dos pontos trazidos em seu pedido de reconsideração em 16 de junho de 2023 em virtude da ausência de posicionamento da agência e da aproximação do prazo de 180 dias estabelecidos pela resolução normativa 948-2021 para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência apurado para o ano de 2022 que se encerra no próximo dia 30 de junho a Abrad reiterou seu pleito de suspensão da aplicação da resolução ao menos no que se refere à suspensão do prazo do aporte até que se avalie o mérito do pedido de reconsideração uma vez que eventual acolhimento dos pontos apresentados poderia repercutir em alterações na necessidade de aporte de capital para 2022 a associação sugere que uma vez que o pedido de afastamento temporário da aplicação da resolução normativa número 948-2021 já estava contido no pedido de reconsideração uma deliberação parcial prática já adotada pela agência poderia ser aplicada ao presente caso para avaliar exclusivamente o pedido de afastamento do prazo de aporte até que se houvesse a apreciação do mérito como alternativa a esse encaminhamento a recorrente apresentou a proposta de que seu pedido complementar fosse recepcionado pela agência como um pedido de medida cautelar para tanto em sua carta apresenta argumentos que tentam demonstrar a presença dos requisitos da 1 probabilidade do direito e 2 perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência a Abrade destacou como precedente processual de mérito para o provimento ao seu pedido de afastamento do prazo para aporte capital a decisão da diretoria da ANEL no processo número 48500001141202330 em que foi deliberado caso similar envolvendo a apuração de indicador econômico financeiro contratual da ENEL distribuição Rio de Janeiro ENEL Rio conforme consta no despacho número 1475 de 30 de maio de 2023 na ocasião foi concedida a medida cautelar a ENEL Rio para suspender entre outros o prazo contratual de 180 dias para o aporte de capital pelos sócios controladores até a decisão de mérito ainda em discussão na agência a respeito do valor a ser aportado e sobre o prazo de aporte a contar da referida decisão no dia 21 de junho de 2023 em data posterior portanto a apresentação do pedido complementar da associação a SFF concluiu sua avaliação acerca dos pleitos apresentados pela recorrente em que pese a era técnica já ter submetido suas conclusões para minha avaliação julgo ser necessário tempo maior para amadurecimento da proposta de decisão de mérito do pedido de reconsideração em face do despacho número 3478 de 2022 por outro lado entendo ser prudente e necessário neste momento a avaliação do pedido de suspensão do prazo para aporte de capital considerando que o prazo de 180 dias estabelecido na resolução normativa número 948 de 21 contados do término do exercício social de 2022 se encerra no próximo dia 30 de junho do ponto de vista processual avalia que a manifestação complementar da abrade deve ser recepcionada como pedido de medida cautelar posto que esse pedido de tutela de urgência reforça a questão prejudicial da irreversibilidade dos aportes de capital já abordada no pedido de reconsideração ademais falendo-se do precedente apresentado no caso do pedido de afastamento da enelrio entendo que os fundamentos do voto condutor da cautelar concedida naquela ocasião são aplicáveis de maneira similar ao pedido da abrade e reforçam a escolha da análise do pleito da recorrente sob a ótica de um pedido de cautelar a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é estabelecida no artigo 45 da lei de processo administrativo podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado desde que com a devida motivação supletivamente aplica-se o artigo 300 do CPC que estabelece a possibilidade de concessão de medidas cautelares sob a forma de tutela de urgência desde que demonstrados a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo a respeito da fumaça do bom direito o módulo 8 da resolução normativa 948-2021 prevê explicitamente a possibilidade de aporte capital para o cumprimento do critério de eficiência em relação à gestão econômico-financeira nesse sentido para os casos em que o lagido é superior à QRR é permitido que a distribuidora receba aporte de capital que reduza a dívida líquida a um patamar que satisfaça as condições determinadas em seu requerimento a Abrade defende que os indicadores econômicos e financeiros devem refletir os valores recorrentes de lagida e dívida líquida e que a consideração de itens não recorrente pode levar a resultados imprecisos do critério de eficiência segundo a recorrente as contas contábeis atualmente consideradas no cálculo abrangem custos não recorrente se afastando da premissa que norteou a concepção da regra e solicitar alterações na forma de consideração das contas em juízo perfunctório vejo que existe relação de prejudicialidade entre a decisão de mérito do pedido de reconsideração ao despacho número 3.478 que poderia repercutir em eventuais mudanças de entendimento da SFF quanto a alguns dos procedimentos adotados no cálculo do cumprimento do critério de eficiência para o ano de 2022 e a definição dos valores a serem aportados pelos sócios controladores nesse contexto entendo que a probabilidade do direito reside na incerteza sobre o valor do aporte de recursos frente às situações que podem se configurar a partir da decisão de mérito do pedido de reconsideração a respeito do perigo da demora a decisão de mérito dos aspectos contidos no pedido de reconsideração da BRAD interfere diretamente nos valores a serem aportados a depender do resultado da avaliação em curso que pode afetar o cálculo dos critérios de eficiência em relação à gestão econômica financeira das distribuidoras para o ano de 2022 o valor de aporte de capital pode sofrer alterações e inclusive deixar de ser necessário tendo em vista que o aporte de capital a priori representa uma alternativa para o atendimento dos critérios de eficiência julgo adequado suspender o prazo para a realização do aporte até a decisão de mérito do pedido de reconsideração a concessão do afastamento temporário desse prazo evita que as empresas tenham que aportar dentro do prazo estabelecido valores que a depender da decisão de mérito ainda em discussão na agência posteriormente possam se mostrar sobredimensionados portanto em tendo caracterizado o perigo da demora diante do exposto estando presentes os pressupostos legais encaminho o presente voto no sentido de conceder a medida cautelar requerida pela abrade para suspender a aplicação do parágrafo 4 do artigo 4º do módulo 8º da resolução normativa 948-2022-2021 que trata do prazo para aportes de capital para atendimento ao critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira até se decida o mérito do pedido de reconsideração em face do despacho número 3.478-2022 dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48500-008300-2022-46 voto por conceder medida cautelar à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica a abrade no sentido de suspender o prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 2022 previsto no parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da resolução normativa número 948-2021 até a decisão de mérito do pedido de reconsideração apresentado pela recorrente em fácil despacho número 3.478-2022 ao voto é uma discussão eu só fiquei com uma dúvida diretor Fernando mas é por ignorância minha é que a gente está concedendo no seu voto está concedendo medida cautelar a Abrade e que alcança as distribuidoras associadas a Abrade é isso? na realidade o pleito é da Abrade e a cautelar ela faz com que suspenda o prazo de 180 dias do parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da resolução normativa então o efeito vai ser para todas as distribuidoras independente de ser associada ou não da Abrade porque aquele prazo de 180 dias ele vai estar suspenso ok então o alcance é de todas as distribuidoras porque nós estamos fazendo uma flexibilização vamos dizer assim do parágrafo 4º do artigo 4º isso ok em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade de conceder medida cautelar a Abrade no sentido de suspender o prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação a gestão econômico-financeira apurado para o ano de 2022 previsto no parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da resolução 948 de 2021 até a decisão de mérito do pedido de reconsideração apresentado pela recorrente em face do despacho 3.478 de 2022 solicito ao secretário Carlos Eduardo por favor que aprego o próximo item da pauta esse é o próximo e último item da pauta de leitura de hoje esse processo estava incluído no bloco foi destacado me refiro ao item 18 processo 48.500 027 67 2020 11 assunto pedido de medida cautelar protocolado pela imetame termoelétrica limitada com vistas à suspensão da cobrança de multa recisória do contrato de uso do sistema de transmissão custe 101 de 2017 diretor relator Ricardo Tille eu vou pedir ajuda dos universitários aqui doutor Carlos Eduardo porque assim é um processo que estava no bloco que foi pedido destaque eu realmente não sei como proceder que eu vou ter que na verdade na minha visão passo direto do dispositivo e abre discussão pode ser eu creio que sim porque quem pediu destaque foi a diretora Agnes então me parece que poderia ser dispensada a leitura do relatório da fundamentação eu imagino que a diretora Agnes ao pedir o destaque foi para discutir algum ponto específico então acho que poderíamos passar diretamente para o dispositivo já disposto que consta o processo 48.500 027 67 de 2020 voto no sentido de conhecer o pedido de medida cautelar interposto pelo imetame termoelétrica limitada para no mero dar-lhe provimento no sentido de suspender a cobrança da multa de rescisão do curso de 101 de 2017 é o voto em discussão bem de verdade a minha dúvida foi mais sobre a questão do perigo da demora então vou só recapitular então aqui a empresa imetame ela é responsável pela UTE prosperidade 3 ela teve um custe assinado em 17 e rescindido em seguida com a mudança de conexão assinou outro custe que é vigente hoje e aí ela questiona o valor da multa rescisória do custe lá de 17 e aí o ONS calculou em cerca de 4.5 milhões e ela questiona o valor que ela acha que é 3.3 e aí o meu ponto é justamente por ser cautelar que eu não entendo que haja período da demora porque se o valor estiver errado como paga em parcelas ela vai ter tempo de recuperar o valor quando a gente fechasse a 4.5 ou 3.3 nas parcelas seguintes e mesmo se não for nas parcelas seguintes como ela tem um novo custe assinado então assim ela tem tempo para poder reaver o valor quando houver uma decisão no mérito sobre o valor do custe devido aliás da multas rescisórias do custe então é essa a questão é mais na questão do perigo da demora só antes do diretor Fernando eu cometi aqui uma falha porque não ouvi a procuradoria então procurador Luiz Eduardo por favor como eu cometi essa falha então a falha foi minha que foi direto para o dispositivo acho que é não mas eu concordei direto para o dispositivo mas de qualquer forma eu vou passar antes do diretor Fernando passar para o procurador Luiz Eduardo mas vai haver uma redução da multa rescisória primeiro porque a multa rescisória do custe ela tem natureza de cláusula penal e portanto ela pode ser modulada de acordo com o atendimento da obrigação principal então esse é o resumo da manifestação deixa eu ver quem foi que consultou foi a assessoria da diretoria imagino que deve ter sido antes da sua chegada doutor Tilly deixa eu tentar pode lá eu penso um pouco diferente da doutora Ag tanto que trago no meu voto eu penso o seguinte houve essa redução em parcelamento com o parecer da procuradoria houve um pedido de reconsideração que está sob análise muito parecido com o processo do Fernando agora que está sob análise só que ali a coisa regulatória de forma normativa que é diferente aqui a aplicação de penalidade eu não vejo como natural a gente começar uma cobrança sabendo que o processo ainda continua em trânsito aqui dentro da agência que ainda cabe recurso cabe revisão pode ser majorado ou minorado e eu vou cobrar para depois ajustar eu prefiro tomar a cautela de suspender a cobrança até ter uma decisão final no processo de de o processo de mérito que está inclusive com minha relatoria que é o processo que eu pedi de reconsideração então por isso que eu concedi a cautela para suspender a cobrança até que a gente julgue o processo de mérito eu acho que o perigo está na minha visão a fazer uma avaliação se esse perigo compromete ou não situação financeira de desequilíbrio ou não a concessão para mim por vezes é é demesadamente entrar no detalhe de de entender com isso cada empresa eu acho que a partir do momento que a gente não não determinou ainda o valor não terminou o processo é principal efetuar a cobrança para mim é temerário deixa eu entender uma coisa em relação a essa parte do parcelamento teve a rescisão do custe e aí permitiu que aquele custe 1 né o 101 101 ele fosse parcelado é isso isso em quantas vezes em 12 vezes em 12 e o agente está vindo aqui no pleito de mérito falar que o valor devido não é 4,5 milhões e sim 3,3 3,3 então eu vou na linha até um determinado ponto do que a diretora Agnes colocou em relação a essa questão do preclui-mora mas ao mesmo tempo eu também entendo que teria que ter algum tipo de tutela satisfativa nesse momento porque tem uma controvérsia mas para mim a gente teria que fazer com que fosse uma concessão de tutela cautela parcial porque de modo inequívoco nós temos um valor incontroverso o agente ele está sendo cobrado em 4,5 milhões mas ele fala que se algo é devido é da ordem de 3,3 então qual que é o meu raciocínio se nós formos entender ele pagar a primeira parcela pagar a segunda pagar a sexta parcela ainda está dentro do que seria os 3,3 milhões eu penso que daria para conceder uma tutela cautelar a partir daquilo que sobeja os 3,3 porque isso daí que é o ponto de mérito daí porque eu colocaria como uma sugestão que o encaminhamento fosse no sentido de conceder a cautelar mas não para suspender suspender o pagamento desde já da primeira parcela que é o que está posicionado para agora e por isso que está sendo pedido a cautelar mas para dar a cautelar a partir do momento que chegar na parcela suficiente para equalizar o valor incontroverso a parte incontroverso dali em diante efetivamente está suspensa e aguardo o mérito parece a mim parece razoável acho que a parte que está se discutindo fica suspensa então eu acato a sugestão do Fernando e eu acho que para mim parece razoável porque efetivamente a parte que está em controverso não tem discussão sobre ela já está transitada isso mas foi destaque da diretora eu estou pensando assim da nossa reunião de hoje eu só fico preocupada com os precedentes mas assim eu me parece no mérito muito razoável tá Fernando e aí eu só fiquei pensando justamente o quanto que a gente está trabalhando lá na parte com a TI na comissão de gestão da informação na parte de precedentes das decisões da diretoria porque assim de fato eu não tinha pensado nesse sentido e assim e vou falar por que eu levantei essa questão do perigo que mora porque não tem a ver com esse caso de penalidade mas isso a gente várias cautelares no caso de parcela variável de transmissão a gente já como é que é negou né o perigo limó não reconheceu o perigo limó justamente porque a gente sabe que você consegue compensar isso nas receitas futuras então eu falei poxa aqui também é uma questão de transmissão e por que a gente vai dar um tratamento diferente entendeu então assim eu consigo entender que aqui é um pouco diferente porque a gente está falando de uma penalidade que eles estão só questionando o valor e que em breve espera-se que a gente feche no mérito então eu não teria a pior problema olha só compreendo doutor Agui respeito a sua posição mas por exemplo quando é penalidade da ANEL já tem efeito suspensivo automático quando é multa aplicação de multa da ANEL já tem efeito suspensivo automático aqui é uma penalidade de CUJI assim se você fosse olhar pela 48 me ajuda doutor resolução 8.4.5 de 2019 ela tem um efeito qualquer aplicação de penalidade da agência o recurso tem efeito suspensivo automático então aí quando você traz para uma aplicação de penalidade do CUJI lógico que isso teve um contexto diferente mas se você fizer uma analogia está mais parecido com a aplicação de penalidade do que uma APVI porque uma APVI quando você põe para apuração na RAP total da transmissora na minha visão tem um caráter um pouco diferente da questão da penalidade mas eu como o Fernando também acho que a ideia do Fernando é até melhor de suspender apenas a parte que está em controvérsia que está controvérsia que está controvérsia eu acato a sugestão do Fernando e nesse sentido eu peço depois só para alterar o voto se for se for aprovado claro ok continua em discussão se não há outras observações em votação o voto do diretor Ricardo Tille com as alterações que ele acatou eu também voto com o relator eu voto com o relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela imetâme termelétrica limitada para no mérito dar parcial provimento com a redação que será encaminhada pelo diretor só para constar aqui mas eu vou colocar no sentido de suspender a parte controversa da aplicação da multa do curso de 101 2017 mais ou menos nesse sentido ok mas eu vou eu vou mandar vou alterar o voto e colocar nesse tema compartilhando com todos com todos bem como anunciado esse era o último processo da pauta então eu vou só apenas tenho perdão perdão secretário só voltar aqui ao início da nossa reunião nós tivemos uma suspensão da aprovação da ata da reunião anterior já com dois votos o diretor Ricardo não estava presente na reunião a diretora Agnes e eu votamos pela aprovação da ata faltando o voto do diretor Fernando eu também voto pela aprovação da ata então a ata foi aprovada eu passo ao secretário geral por favor para as informações sobre os processos deliberados hoje ok hoje nós tivemos 31 processos escritos em pauta desse total 23 processos foram incluídos no bloco da pauta sendo retirados de pauta quatro processos além de que houve três processos de prorrogação de pedidos de vista especificamente foram julgados processos de matérias diversas entre essas dois reajustos tarifários uma revisão tarifária três resultados de consulta pública seis análises de recursos administrativos ou pedidos de reconsideração interpostos três análises de pedidos de medida cautelar um requerimento administrativo uma revogação de outorga cinco declarações de utilidade pública entre outros obrigado Carlos Eduardo agradeço ao procurador Luiz Eduardo o secretário general Carlos Eduardo a diretora agra diretor Ricardo diretor Fernando e a todos que nos acompanharam virtualmente presencialmente não há mais ninguém acompanhando e declaro encerrada a 23ª reunião público-ordinária da diretoria 22ª 22ª 婦